Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Shiba Inu foi listado em quatro diferentes plataformas de criptomoedas em apenas três dias. Uma fase de desenvolvimento movimentada levou as empresas de criptomoedas além da Robinhood a abrirem os olhos para Shiba Inu. Quatro plataformas de criptomoedas listaram a popular criptomoeda Shiba Inu esta semana, sendo o mais notável Robinhood. Os outros três foram Everise e FCFP e Rappi. A plataforma de FI Everise executa uma série de produtos que vão desde um laboratório de staking, uma carteira pessoal e um DAO. Seu recurso de troca, conhecido como Everswap, listou Shiba Inu em 12 de abril, permitindo que os usuários troquem seus tokens RISE nativos por SHIB. O provedor de pagamento criptográfico canadense FCFP também adicionou a Shiba Inu como uma forma de pagamento válida para seus comerciantes. Outras criptomoedas proeminentes em sua plataforma incluem Bitcoin, Ethereum, Binance Bitcoin, XRP, mais recentemente, Dogecoin. Por fim, os usuários também poderão efetuar pagamentos no aplicativo Rappi com seus tokens SHIB. O aplicativo colombiano de entrega de alimentos e mercearias ganhou as manchetes recentemente depois de anunciar um programa piloto de pagamento de criptomoedas no México. Atualmente, a empresa opera em nove países da América do Sul. Tem sido uma semana extremamente movimentada para Shiba Inu, com seu leilão de terras no metaverso acontecendo em meio a flutuações de preços vívidas no mercado de criptomoedas mais amplo. Detectando pedidos em potencial para Shiba Inu, a popular plataforma de negociação Robinhood estou o token SHIB essa semana. A listagem desencadeou uma alta de 21% no preço, o maior ganho diário da SHIB em mais de dois meses. No entanto, desde então, o token SHIB mostrou sinais de resfriamento. Atualmente seu preço está morno e agora aguarda uma quebra importante para subir mais alto no gráfico. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!